E aí galera, bom dia, são 8h30 da manhã, tamo aqui na cidade de Abuticabal, interior de São Paulo Rodovia Brigadeiro Farinha Lima Deu bonito sol, dia 13 de abril de 2015 8h30 da manhã Tamo indo lá pra Guaratinguetá, pra carregar amanhã cedo Galera, desculpa tá enchendo o saco com vocês aí Mas é que eu tô fazendo teste gente, no negócio do vídeo aí ó Eu vou, vou converter esse vídeo aqui pra WMA Que é o Windows Medias Play né Não é WMV WMV E eu queria ver como é que fica a resolução Eu não tenho um computador aqui pra ver Então eu tô acertando, ontem fiz vários testes E eu acho que agora eu vou acertar na V Me diz aí como é que tá essa resolução No PC, abre tela cheia Coloca a resolução máxima Que daí quem entende o esquema sabe o que eu tô falando E se ele fica bem nítido Se dá pra ter uma imagem boa Ou tá muito tremida, muito distorcida Veja aí galera, obrigado hein